Boa noite, Fabi. Olá. Boa noite. Tudo bem? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Obrigado por ter assistido o nosso convite, tá? Participar da nossa live. Eu que adorei. É uma querida trabalhadora da nossa Casa Espírita também. Uma querida amiga. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Sim, adorei o convite. Adorei o tema. Vamos lá. Fabi, a gente sempre começa as nossas lives perguntando pro nosso convidado como que ele chegou na doutrina espírita, se ele é de família espírita, se ele conheceu a doutrina com o passar do tempo. Você podia falar pra gente como é que você chegou? Tá. Então, eu não tive, dentro da minha família, do meu berço, né, familiar, eu não tive nenhuma formação religiosa. Nem batizada eu sou, nada, então assim. Pagã. Quando eu estava um pouco... Eu sou pagã. Eu sou pagã. E aí, eu comecei, acho que a primeira vez que eu tive contato com a doutrina, a minha mãe me levava na casa de um amigo, com a esposa, pra fazer o Evangelho no Lar. E aí, a gente ia toda segunda-feira na casa desses amigos fazer o Evangelho no Lar, que é uma prática espírita, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, eu fui também convidada por esse amigo, o César, pra ir pro projeto lá no Jaraguá. Então, alguns domingos eu ia com ele também nesse projeto. E aí, eu me interessei, fiquei sabendo que ele era do CEAC, mas estiquei naquela. Ia algumas palestras, não ia mais, ia. Até que os anos foram passando, eu fui me interessando, através de palestra pública, e fui fazer um curso de COEM. E aí, foi meu primeiro curso, fiquei vários anos ali, trabalhei mediunicamente, desenvolvi minha mediunidade ali. Nesse período, fui fazer tratamentos espirituais. E aí, como foram muitos anos, assim, porque isso eu tinha, acho que, 16, 17 anos. Eu tô com 37, então, assim, aí foram muitos anos estudando, fazendo tratamentos de cura. Até que eu cheguei no Chico e passei por outras casas aqui em Bauru, aprendi muito. Mas eu falo que o Chico foi onde eu me identifiquei muito, assim, com o período que eu tava, assim. E tive como dirigente a Val, comecei a dar palestras através do apoio da Val, comecei a participar de grupos. E quando a Val saiu do centro, eu assumi um grupo que eu tenho hoje, que eu sou dirigente. E que é um grupo, eu não sei se existe outro, assim, outra casa espírita. É um grupo só de mulheres. E nós fomos tendo intuídas a isso acontecer. E quando o último homem saiu do grupo, no outro, na outra quinta-feira, que é todas as quintas-feiras, às oito da noite, o grupo já era outro, assim, porque veio uma revelação forte ali de uma das integrantes, e aí eu também coloquei uma coisa minha, e aí nós vimos que o grupo ia ter um outro rumo, uma outra força, se ele fosse só de mulheres. Como eu também acredito que isso aconteceria com um grupo só de homens. Não é porque ele é só de mulheres. Mas é porque a força de cura, a força da interação, a força de poder se abrir ali. E aí a nossa, nosso objetivo ali é estudar espiritismo, desenvolver a mediunidade e o autoconhecimento. Então, tanto que na última quinta-feira, é um dia que a gente não estuda doutrina, nós estamos estudando agora mulheres que correm com lobos e a gente trabalha só autoconhecimento e só cuida de nós. E só trabalha nós mesmas. E é lindo, é um trabalho lindo que eu amo. Sou super honrada e grata. Que legal, Fabi. É isso. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Mulheres médium. Eu vou ler um texto aqui. Mulheres médium. Sobre... Não tem como falar de mulheres ou de mediunidade se não falar de Maria, né? E aí eu vou começar com esse texto aqui, e aí eu passo a boa aula pra você e você... Tá bom? Tá. Vamos lá. Tá bom. Eu peguei esse texto na página Academia Marial. Em primeiro lugar, a mãe de Jesus, o Nazareno, é filha de nossa humanidade. Não um ser vindo do céu, mas uma mulher das nossas mulheres. Mulher que participou dos anseios, fraquezas, alegrias e tristezas nossas. Criatura humana que também precisou ser retenida e libertada pelo poder divino de salvação. Mesmo tendo sido remida de maneira exímia, preservada de todo o mal desde o primeiro instante de sua vida. Vamos repetir. Preservada de qualquer mancha, porque também foi salva. Mãe de Jesus, mulher que viveu a experiência da gravidez, do dar à luz, do amamentar, do lavar e do embalar. Do ver crescer, do sentir-se aos poucos menos necessário. Mãe de um adolescente, de um homem. De um homem. Mãe de Jesus. E por que não, nossa mãe, Maria? Maria é uma das primeiras que eu trouxe aqui para citar. Primeiro é sempre bom, não é nosso tema hoje, não vamos aprofundar disso, uma questão do feminino e do masculino, vamos falar mesmo da mulher, das mulheres médiuns, mas é sempre importante lembrar que tudo que eu disser aqui tem esse feminino dentro do homem. Inclusive o José Augusto, trabalhador da nossa casa, me mandou vários textos do livro. É importante a gente conhecer essa obra, porque ela é magnífica. O Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, chama Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles é junguiana e ela vai trazer esse aspecto em Cristo, de como Cristo unificou o masculino e o feminino, quanto ânima e ânimos. Então, assim, é um livro maravilhoso e que mostra como Cristo trazia essa doçura do feminino, esse acolhimento do feminino e esse externado masculino, que são arquétipos, né? E aí ela traz isso muito bem explicado, a gente pode falar um dia só sobre isso, mas hoje vamos falar da mulher enquanto mulher na sociedade mesmo. Que foi calada, foi silenciada, foi vista como sombria por muito tempo, posta à margem e a nossa sociedade sente esse reflexo até hoje. O Ivair e eu por várias vezes conversamos e ele, ah, mas você acha isso? Você sente? O Chico é uma casa que ela, o Chico Xavier é uma casa que ela está despontando em alguns temas. Então, realmente, nós temos um equilíbrio maior das mulheres ali, porém não é uma realidade no Brasil, não é uma realidade nas casas espíritas, porque nós somos um reflexo da sociedade. Então, essas mulheres, elas não são postas ainda no seu lugar de direito, merecimento, com visibilidade, com representatividade, como deveria ser. Prova disso é que a gente vê um evento espírita. Tem uma, duas mulheres, né? As direções, os cargos de chefia, a nossa política, tudo, porque ainda somos postas muitas vezes à margem, porque ainda estamos reconstruindo. E na medida que esse feminino, essa cura está vindo, nós vemos o quanto isso toca, o quanto aumentou violências, feminicídios. Existe uma raiva mesmo aí, uma cura. Então, assim, um dia a gente pode falar com mais profundidade disso. Joana, vai ser a nossa base. Só para não terminar o seu pensamento, já que você tocou nesse assunto, não é que eu discordo, eu vejo assim, eu sei que você tem razão, muita razão no que você fala. Mas eu vejo também, Bauru, o Chico um pouco à frente disso que você fala, eu vejo a Nelly como nossa presidente da UZ, mas eu pesquisei, eu pesquisei a respeito disso e o que eu achei? Só para você ter uma ideia, né? Aqui, ó. Eu achei o texto, Fabi. Precisamos falar do sistema patriarcal que predomina nas instituições espíritas. Sim. A revista saiu na Carta Capital, não foi? Isso. Excelente, exatamente. É uma revista que tem mais credibilidade e credibilidade no meio espírita. Aline Bueno de Godói, Ana Paula Coelho, Andréa Ronk e Marcela Lino. E o que você tem, então, para nos falar sobre esse tema? É que você começou... Então, essa matéria, ela foi sensacional, porque ela veio depois de uma comemoração do meio espírita feita por um homem, e aí as mulheres não se sentiram representadas, e é legal, porque ela trouxe mesmo diálogos. Essa é a questão. Quando nós estamos falando de grupos que estão à margem, e que não são minorias, é que, na verdade, colocaram à margem, são minorias no sentido de não estarem no seu lugar de representatividade, de direitos, de todos terem voz, todos serem ouvidos. Então, ela vem trazer essas questões, de que, porque, com todo o ensinamento que nós temos da doutrina, Kardec, ele é a favor da educação, da libertação, que todos tenham voz, que todos tenham a sua individualidade preservada. A nossa doutrina é uma doutrina da libertação, da consciência maior. A nossa doutrina traz claramente no livro dos médiuns que o espírito não tem sexo, e nós estamos vivendo experiências e polaridades para achar esse equilíbrio e fazer essa fusão, e nós ficamos patinando, muitas vezes, na cultura, em estruturas, que nós temos esse conhecimento para tomar frente disso, e se posicionar um pouco mais. Eu não digo, como nós conversamos tanto, não com briga, como a gente está vendo agora toda essa polêmica e vindo do BBB, que eu só acompanho pela internet um pouco, por conta de estar sendo trazido em sites de educação, de uma educação não violenta. A gente, tá bom, eu fui ensinado assim, mas agora eu posso aprender de uma outra forma, e tirar as pessoas dessas caixas. E a mulher, como negro, como índio, ela é ainda posta muito em caixa. E como nós temos a, como que é o nome dela, que eu sempre esqueço o nome dela, aquela oradora espírita maravilhosa, ela fala muito sobre sexualidade, eu vou lembrar, enfim, ela fala muito, nós não podemos subestimar toda essa cultura que nós temos no inconsciente, que está ali no inconsciente coletivo. então nós vamos reproduzir o machismo, o patriarcado, e prova disso é os dados, a violência contra a mulher, o quanto a mulher não tem voz, o quanto às vezes para a mulher ser presidente de uma casa é muito mais difícil do que quando é um homem, mesmo que às vezes ele tenha muito menos competência do que essa mulher. Nós vivemos isso ali no meu condomínio que eu morava, nós tivemos uma gestão de uma mulher que fazia muito e ela era super atacada, de um homem que não fazia nada e ninguém falava nada, e depois ela voltou e ela voltou a ser atacada. Quem é mulher sabe o que eu estou falando, como para nós muitas vezes ainda existe no nosso inconsciente coletivo e no dos homens e das mulheres isso, de que sabemos menos, não temos menos. Você acha que no nosso meio existe, porque eu vejo tantas mulheres maravilhosas, porque se não fosse através das mulheres, Kardec não seria Kardec. Sim, existe, na verdade existe dentro de mim, existe dentro de você, existe, isso que eu estou falando, está muito no inconsciente, nesses últimos dois anos da minha vida. O que acontece muito, peraí só um minuto, o que acontece muito, já que você citou o BBB, o que eu acho, eu tenho visto alguma coisa, da pessoa usar aquilo como moleta. Ah, eu sou mulher negra, eu sou mulher tal, e... Não, mas vai, não, mas nós não, não, mas nós não podemos ir para esse lugar, nós não podemos ir para esse lugar, porque a pessoa às vezes ela está tão ferida, nós vamos cair no mesmo lugar de alguém que procura o fraterno e a gente acha que o problema que ela está falando ali por tudo que ela tem, não é tão problema assim, é um problema social, estrutural. A forma que a pessoa está trazendo isso, sim, às vezes é problemática. Ok, é porque é em qualquer lugar, é porque existe o radicalismo e existe a ferida que é muito grande. Quanto maior for essa ferida, mais às vezes eu vou... Eu vou reverberar dessa forma violenta. E isso nós estudamos dentro da doutrina também, que são os que mais precisam de amor. E não que eu precise ir lá, dar, se às vezes eu não estou apto para fazer isso, a minha individualidade também tem que ser preservada. Mas é um contexto social de que excluímos. E agora vamos precisar por, como muitos outros. Mas enfim, focando na mulher, nós temos, eu vejo em mim, eu posso falar, né, através de mim, quanto às vezes eu reproduzo o machismo. Só que às vezes eu estou tão enraizada naquilo, que eu acho que aquilo é verdadeiro, é real. E eu vivo aquilo sem consciência. Isso é ignorância. Isso... E nós vamos nos desnudando mesmo, né? Como uma das principais que eu vou falar aqui hoje que é Madalena, nos ensina. Eu vou me desnudando e vou voltando porque é essencial, porque é importante que é o humano. E não esses rótulos sociais e que principalmente no homem e na mulher está muito polarizado. O homem é assim, a mulher é assado. É como se fosse antagônico, né? A mulher chora, o homem não chora. A mulher não pode ter raiva, o homem pode. O quanto isso não está enraizado dentro de nós? Eu posso falar por mim. Eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com a raiva. Isso me adoece. Me adoece. Me adoece o estômago, me adoece no posicionamento, porque eu fui muito contida. Então, assim, são algumas características, tá? Ah, isso pode acontecer com um homem também. Esse é o grande legal. A gente vai ir tirando esses rótulos. Mas existem. E os tipos, né? Sim. Aí Kardec, que é um educador, né? Kardec, que teve uma história lindíssima, ele tem a oportunidade de ter uma infância riquíssima e ser criado só por mulheres. Então, ele tem uma sensibilidade e um refinamento, como Chico tinha, Divaldo tem. Nós percebemos esse feminino neles. E aí a gente vê que eles têm muito mais estrutura para passar pelas sombras, pelos momentos difíceis, para cumprir o propósito deles. Porque está mais equilibrado. Quando tem essa negação e essa raiva ou do masculino ou do feminino, e a mulher também tem muita raiva do masculino, e o homem tem. Então, assim, mas aí nós teríamos que entrar a fundo no assunto do... E hoje nós vamos falar das mulheres, tá? E, para começar, acho que a Maria, né? Lembrando, assim, o tema Mulheres Médiuns. O livro dos Médiuns, ele traz no capítulo 14 que médium é todo aquele que sente em algum grau. Acho que a maioria aqui, quem é espírita vai saber, quem não é, em algum grau, seja qual for, tanto que nós temos também, fala que todos são médios. Mas aí nós classificamos em ostensivos e não ostensivos. A intuição inerente a todos é um tipo de mediunidade, bem fortalecido na mulher, por sinal, e acredito que há a desenvolver em muitos homens, né? Se ele estiver muito exteriorizado. Mas também tem uma questão do nutrir, do nosso útero, né? Que daí nós temos que entrar nesse assunto e aí nós estamos mais conectadas com esse sentir mesmo. Então nós vamos ter muitos tipos de mediunidade e na nossa Bíblia nós vemos a quantidade de mulheres médiuns que nós já temos ali. Que viram anjos, que se comunicaram, que receberam mensagens, e aí com vários tipos de mediunidade, visão, auditiva, telepática. E a nossa querida jovem Maria, que recebia mensagens, que tinha uma conexão com Deus muito forte, isso é presente em toda a história dela, no livro de Miramês, Maria de Nazaré, de Miramês, que é fantástico, deixa isso bem claro. Maria era uma menina extremamente inteligente, estudada, questionava todos os sacerdotes e todo, ela tinha algo nela de muito profundo, de muito iluminado já, que ela trouxe como uma conquista divina, já a conquista da alma dela. E eu acho que ela é a primeira grande médium que nós precisamos olhar. Eu assisti uma palestra da Mônica de Medeiros, e ela estava falando como se fosse espanhol, e ela fala, o espanhol fala que Maria, o Espírito que veio para ser Maria, encarnou com Jesus muitas vezes no planeta onde eles, antes de Jesus vir, ser o governador da Terra. Então Jesus convidou esse Espírito. Então esse Espírito não era um Espírito ainda puro, mas ele estava ali já beirando ali. É, então, a gente não sabe a magnitude do Espírito em questão de classificação como a doutrina nos traz, porém o livro de Miramês fala que é impossível descrever Maria de tamanha grandeza do seu Espírito. Que é impossível que Gabriel, Samuel, que os anjos não conseguem descrevê-la. Então ela está acima dos anjos. E aí, quando ela encarna no livro de Miramês, ela, no período que Ana está gerando, gestando ela na barriga, ela não aceita ficar ali. E daí, nós já temos acho que até palestra no nosso site que explica essa questão de como funciona o reencarne, dependendo da evolução do Espírito. Maria, pela magnitude que tem, ela fica trabalhando junto com Gabriel e com a equipe que está limpando o cosmos para a chegada dela e de Jesus. Então, é um trabalho assim de limpeza, é um livro fantástico. O Miramês traz de uma forma assim brilhante a Maria. A minha visão de Maria mudou completamente e essa conexão que ela tem com Deus, com Cristo, ela é uma mulher incrível e que vale a pena ser estudada, que realmente precisaríamos falar muito mais dela porque ela tem muito a ensinar para a humanidade. Tanto que a quantidade de vezes que Chico fala, né, volta para a Maria, que ele trabalha com mulheres, com mães, e quantas vezes ele fala, volta para a Maria, é ela que tem o que você precisa. porque realmente ela é sagrada, ela é. E aí nós temos Isabel também, né, que é gravida, a prima, e que também escuta o anjo, então também é médium, auditiva, que também vê, sente, e duas mulheres ali que imaginam a magnitude, uma com João Batista na barriga e a outra com Jesus, assim. Jesus fala que João Batista era verdade, né, e ele o amor, né? Era verdade, e ele o amor, olha isso, ele era, e elas gerindo ele, e aí, aquele livro, Nossos Filhos São Espíritos, que é um dos livros mais conhecidos na doutrina espírita, quando ele fala da fusão mãe-bebê, de tudo o que acontece, dessa fusão espiritual de energias e de todo um passado espiritual de um ser e do outro, que uma mãe passa, todas nós passamos quando engravidamos, principalmente na gestação dos primeiros dois anos do bebê, essa fusão é muito forte, elas, imagina a grandeza desses espíritos, imagina a grandeza dessas mulheres pra receber João Batista e Jesus, elas não estão aquém, é isso que a gente tem dificuldade de entender, elas não estão aquém, olha, e aí, essa é a grande, essa é uma grande questão da mulher, mulher, né, a mulher, quando ela vivencia essa fusão com esse espírito, ela vive um processo mediúnico incrivelmente profundo, porque ela está fusionada com outro espírito, e isso é muito forte, e a sociedade precisa olhar pra isso com muito carinho, porque ela está trazendo um outro ser humano à Terra e fusionada emocionalmente, a sociedade inteira precisa abraçar essa mulher, por honrar que ela está trazendo essa vida, como nós vemos todos os grandes palestrantes da Aroudo, o Sandro, falando dessa questão de honrar essa mulher, e é esse o ponto, de tirar essa mulher do profano, do sombrio, do ruim, e trazer ela pra esse sagrado, e trazer esse homem pra esse sagrado também, é isso que a humanidade tá precisando e pedindo, e não vai ter sombra, não vai ter coisas pra olhar, claro que vai, que daí ninguém melhor que Madalena, nós vamos falar dela daqui a pouco pra trazer isso pra nós. E aí nós temos essas duas grandes médiuns, né, e depois, pra mim, ao meu ver, acho que uma mulher incrível, e que tem toda a minha admiração, é a mãe de Kardec, o nome dela é Louise, o segundo nome dela, ela é, pra mim, um enorme exemplo, porque Kardec perde o pai muito cedo, e o atu, então Kardec é criado só por mulheres, numa cidade que predomina mulheres, olha que história interessante de Kardec, numa cidade rural, então ele cresce no meio de árvores, de brincadeiras, e quando ele muda da cidade, porque a cidade é invadida por turistas, e mulheres guerreiam contra esses invasores, pra não, a cidade não ser tomada, o que não é nem um pouco comum pra época, Kardec vivencia tudo isso na infância, quando ele vai pra Suíça, a mãe dele, e mães vão se reconhecer nisso agora que eu vou falar, a mãe dele não opta nem por um colégio jesuíta e nem por um colégio materialista, que é o que a educação da época da Europa está vivendo, ela opta por um colégio de pestalose, que é a educação da liberdade, que é a educação através do amor, a educação através da experiência individual pra eu ir pro coletivo, é incrível isso, você fala, gente, uma mulher dessa, uma época dessa, além do tempo dela, como Maria foi, como Isabel foi, como, além do tempo dela, e nós temos essas mulheres dentro de nós, né, quando nós pensamos no cosmo, no todo, e na força da mulher, na força do feminino, e que daí o homem também pode se conectar com isso, e se interiorizar, e ter essa força desse silêncio que nutre, que depois, no grupo nós falamos isso, eu vou colocar, a diferença, né, que às vezes fala assim, ah, a mulher é o nutrir, é a escuridão, é a sombra, o homem é o sol, né, o pai, a semente, eu dei o exemplo pra elas, a sementinha tá lá dentro, tem luz lá dentro? Não tem, a sementinha tá no escuro, mas ali tem tudo que vai ser aquela árvore frondosa, gigantesca, tá tudo ali, você enterra, na terra, e lá vai ficar escuro, mas ali tem toda a nutrição com a luz do sol, daí é a junção, não tem melhor ou pior, tem o que você vai usar daquilo tudo que tá vindo, que é as nossas sombras muitas vezes, né, como eu vou usar tudo isso? A mulher, quando ela gera o bebê, ele tá aqui dentro, no escuro, mas ele vai, ele vai ter tudo que ele precisa pra ele poder vir pro mundo, então, é uma metáfora que eu gosto, assim, porque eu acho que ameniza a sombra, do que a gente tem ideia de sombra. E o Fabrício, em questão de doutrina espírita, eu acho que nós estamos à frente nessa questão, porque é passado pra nós a questão do sexo, não existe, o espírito não tem sexo, Chico mesmo teve várias encarnações como mulher, e veio como homem, e foi Chico Xavier, poderia ter vindo como... Ele demonstrava uma afinidade com o feminino, né, com o feminino enquanto arquétipo. Até devido, e tanto que ele, eu queria passar isso aqui pra você, ele poderia ter vindo como uma mulher, né, e ele fala aqui, ó, a série do Carmo Ferreira da Silva, 1925 a 2007, considerada uma das maiores médiuns do Brasil, né, ninguém ouve falar, era uma estudiódica, estudadora dos temas relacionados à paranormalidade, e à física quântica, fundou a Casa Obreiros de Jesus, Chico Xavier a considerava como sua sucessora, mas ela era totalmente avessa, a mídia, essas coisas, então ela desencarnou no anonimato, você vê, e era uma baita de uma média, uma mulher maravilhosa. Não é só com ela, nós temos um legado espírita, assim, a gente pode focar em toda a história, tá, todo o contexto histórico da Bíblia, de mulheres cientistas, de mulheres percursoras na matemática, em todo, mas nós temos um legado gigante, que essas mulheres não foram apoio com adjuvantes, elas foram pioneiras, elas foram protagonistas, elas foram imprescindíveis para aquela situação, para aquele momento que não é dito. E isso vai trazendo para o nosso inconsciente, vai trazendo aquela, vai enchendo a nossa caixinha de que isso é normal, de que está tudo bem. Então, assim, como o patriarcado, como você falou do texto que a Carta Capital trouxe para o Espiritismo, ele é o poder, ele é o domínio do mais forte com o mais fraco. O matriarcado também, ele vai falar de poder, da mulher aí querendo, então, dominar o... E não, nós estamos, quando Jesus vem, quando nós olhamos para essas mulheres, quando nós olhamos para a união de Jesus e Madalena, o trabalho que eles fizeram juntos, Jesus e Maria Madalena, quando nós olhamos para a sincronia que Kardec tinha com todas as mulheres que passaram na vida deles, nós vemos que não, não é o poder, é a união, é eu curar aqui. E esse é o lugar que eu queria colocar essas mulheres médias. Como nós temos Ivone Pereira também, que traz para nós uma gigantesca obra, mas nenhuma tão forte, acho que como Memórias de um Suicida, onde ela se vulnerabiliza ali, coloca a sua própria dor, as suas próprias angústias, as suas próprias fragilidades de outras vidas, onde ela cometeu suicídio. E assim, nós colocarmos essas mulheres com a importância que elas têm para nos ensinar. no mesmo lugar... Mas nessa questão de importância, nessa questão de importância que você está falando, eu concordo plenamente que Maria Magdalena, na verdade, foi uma baita de uma mulher, sensacional, maravilhosa, até pelo tempo dela. Mas não tentaram, não tentaram, meio que, como vou dizer, desconsiderar a Maria quando tratam ela como prostituta e a gente sabe que ela não foi, ela não era. É, então, eu vou falar disso. E aí comenta o erro aí, de que não deram o devido valor que Magdalena merecia, por exemplo, né? E a sociedade foi aprendendo isso e foi digerindo isso. Sim. E ela falou, mas ela era prostituta. Mas não era, a gente sabe que não era. Sim. Infelizmente, nós temos uma sociedade que absorve muito, né? Sem averiguar, sem estudar, sem... E isso é fruto também do contexto social do Brasil com relação à educação, à cultura, ao capitalismo, a todo esse contexto que a gente também não tá mais tão alheio assim, pelo menos não a gente aqui. E sim, Maria de Magdalena, eu trouxe... Só finalizando, a mãe de Kardec, né? A mãe de Kardec, ela traz, ela escolhe a escola de Pestalozzi com uma intuição, com uma força, uma mulher muito à frente do seu tempo. Quando eu falei que as mães vão se identificar, porque ela vem de alguns bens, eles eram de família média, então ele não era uma... ele não passava necessidade, ele não era rico, ele tinha uma vida estável pra época, e ela vende os seus bens pra colocar a Kardec na escola de Pestalozzi, que é a grande base do espiritismo, que é o que ele acredita, e aí, ela financia isso, a escola de Pestalozzi, muito à frente do seu tempo, porque quem tinha dinheiro financiava pra estudar quem não tinha? Numa época que só estudava quem tinha muito dinheiro. Então, olha como Pestalozzi, ele era protestante, e ele falava que ali não, ali era um lugar pra todos. Até hoje, nós temos dificuldade de ver que os lugares públicos são pra todos, que nós precisamos unir. Então, assim, e Pestalozzi já acreditava nisso. Kardec, apaixonado pela educação de Pestalozzi, cria um projeto pra virar diretor, pra colocar esse projeto de Pestalozzi nas escolas públicas. O que a mãe dele faz de novo? Financia de novo os estudos, o projeto dele. Então, ela é imprescindível pra história do espiritismo. Depois, nós temos a mulher dele, que apoiou muito todas as médiuns, né, que são as percursoras do espiritismo, não é Kardec, que é, né, ele decodificou, e com o apoio de todas essas mulheres médiuns brilhantes, médiuns extremamente sérias, e que ele aprendeu com elas. Esse é o lugar que eu falo, de valor, porque não é de importância por status, Ivair, esse é importante a gente sentir com o coração, é de valor. Ele chegou até ali, ele aprendeu com elas, e é claro que ele tinha uma bagagem de um estudo excelente de mulheres excelentes que criaram ele, ele tinha competência pra desenvolver. Mas eu vejo Kardec dando o devido valor a essas médiuns, ele, em momento algum, ele toma pra ele. Caiu? Caiu, gente. Em momento algum, você vê Kardec falar, meu livro, ele sempre fala aos espíritos, primeiramente, né, e ele dá o crédito a essas médiuns, né? Sim, ele sabe, né, da história dele, Kardec, ele sabe de onde ele veio, Kardec, ele sabe quem foi importante na vida dele pra ele ser quem ele era. Isso é muito bonito na nossa história a gente reconhecer. Ele sabe, então ele sabe a importância da mãe, da esposa dessas médiuns e que elas tinham um lugar delas de importância, de estudo, de conquista, de vida, de história. Como Joana d'Arc, que a gente conversou, hoje padroeira da França, uma mulher muito à frente do seu tempo, uma mulher revolucionária e nós apagamos até essas grandes mulheres. Você percebe que às vezes uma pessoa, um homem assim, sem nenhum mérito, sem nenhuma competência, às vezes até pra estar exercendo a função que tá exercendo, ele é muito mais visto, validado, considerado do que mulheres brilhantes que nós temos. Parece que a sociedade tem uma coisa de querer defamar aquela mulher, pra não que aquela mulher como Madalena chegasse, chegou Madalena, Madalena por ser Madalena, por ter visto Jesus, antes até dos apóstolos, antes até dos apóstolos, quando ele é ressuscita. E aí eles não, era prostituta, aí já criaram essa coisa em cima da Madalena, né? Pra meio que... Ah, mulher, né? O livro que o Zé... O livro que o Zé me mandou, ele fala... Ele fala, tá até aqui, ó. Quando a mulher era espolho do homem, isso é Joana de Ângeles falando, tá, gente? Que dela podia dispor ao seu bel prazer, ou seja, que o homem podia fazer o que ele quisesse, e cujos sentimentos íntimos não eram levados em consideração, caracterizados como fraqueza digna de punição. Aí ele assumiu o ânima, aí Jesus assume, né, o ânima, e interneceu-se, gente, peraí que eu abri no WhatsApp aqui na minha tela, com as suas demonstrações de doçura, de piedade, de amor, de solidariedade, conclamando a autoestima apesar de todos os impedimentos. A coragem para enfrentamento no lar, no convívio social, nas lutas políticas, pelo bem maior. Olha, então, isso já, essa frase, né, pelas lutas políticas pelo bem maior, já tira a gente, Joana de Ângeles está trazendo isso agora, já tira a gente dessa zona de conforto que a gente às vezes quer por a religião, que a gente quer por a doutrina espírita que veio para transformar a sociedade. Ergueu-se do vale em que se encontrava, na sombra coletiva, ao planalto de luz replandecente de liberdade e dignidade, conseguindo o seu lugar no conserto da humanidade. Então, ele concede esse lugar que é próprio, é inerente do ser humano, esse lugar de dignidade, de respeito, de ser visto, de ser valorizado, de ter voz e de ter lugar. É inerente do ser humano, independe de homem e de mulher. Mas, na nossa história, as mulheres foram muito mais caladas, muito mais jogadas à margem, muito mais demonizadas. demonizadas. Então, é por isso que existem esses movimentos do negro, da mulher, do índio. Às vezes, a gente brinca do homem hétero, branco, cis, e as pessoas se ofendem, mas é porque eles não foram escravizados, eles não foram jogados à margem. Eles sofrem, eles têm dor e eles têm o direito ao lugar de dignidade como qualquer um, gente, por favor. Mas, assim, é inegável que não tem como saber qual é essa dor. Você pode até ser empático, mas você não tem. Então, assim, é um problema social que Joana de Angeles traz aqui de uma visão que Jesus, de uma postura de Jesus. E ele era político. E ele era, ele veio falar pra gente transformar tudo. Então, esse é o lugar que eu acho que é muito válido a gente trazer pro coração. Porque, assim, não é no embate. No embate, eu acho que a gente, sempre alguém, sempre alguém sai perdendo e o outro machucado. É sempre assim. Então, assim, é no diálogo, mas é num posicionamento firme, amoroso. Vai dar pra ser firme e amoroso o tempo todo? Claro que não. Nós somos imperfeitos. Mas, pelo menos, nós tentando, né, vamos tentar unir, vamos tentar colocar essa mulher nesse lugar, essas médiuns maravilhosas. Como? Com ações práticas. Com mais médiuns trabalhando, com mais livros sendo lidos, com mais, é, observando mais. para a mulher. Abrindo, sim. Mas isso não seria função só do espiritismo, no caso, né? De todos. De todos. De todos, né? Você não vê, quem que faz a missa na igreja católica? É o padre. É. Você não vê a padre. Você não vê o pastor, o pastor do evangelho ainda tem algumas pastoras, né? Mas aí teria que ser um conjunto, né? Sim. Aí, Vair, mas eu penso assim, tá? Nós podemos modificar a partir do lugar que eu estou, né? Da minha casa, eu posso modificar a partir do lugar que eu frequento. Esses lugares vão ganhar visibilidade e as pessoas vão sentir que ali é diferente. E talvez, por alguma motivo, ela fale assim, nossa, que legal, o que será que eles fazem? Olha, aqui fulana faz tal coisa, aqui nós temos a Val, né, que psicografou vários livros, têm um trabalho super diferente, super profundo, super maravilhoso. Então, assim, e foi aberto esse espaço pra ela ali, pra uma mulher, pra fazer um trabalho diferente, pra fazer um trabalho de ufologia. Então, assim, isso é muito bonito, é muito significativo. Nós tínhamos a Ana até pouco tempo atrás, a Ana praticamente foi, né? O que nós podemos fazer? Quando eu tiver uma mulher numa situação X, pensa, às vezes tem um exercício simples, né? Ah, mulher, mas também entrou em tal lugar com o cara, tá, mas era um convite de trabalho, eles estavam trabalhando. E se fosse um homem, ele faria isso? Não, então ele não tem o que fazer com uma mulher. Esse é o lugar que tá escrito aqui que Joana pôs, achar que a mulher está ali pro seu bel prazer, é objetivar a mulher, e isso tá inconsciente, porque eu já me vi tendo que olhar e reestruturar, ressignificar isso em mim, porque eu tinha essa postura com relação a pessoas, as situações. E doeu eu olhar e falar assim, nossa, eu me coloco como objeto, às vezes até pro marido. Isso é muito profundo, é uma cura muito profunda mesmo. E aí nós não temos como falar assim, ah, mas o nosso espiritismo não fala isso não. Lê esse livro de Joana de Ângeles, lê algumas obras, lê o livro dos médiuns, tem uma pergunta que ele fala, por que que, Kardec pergunta por que que o homem se, porque alguma coisa assim, eu não vou lembrar certinho da pergunta, mas ele fala alguma coisa sobre a força, por que que o homem veio mais forte, alguma coisa assim. E os espíritos são curtos e diretos, fala porque o homem se aproveitou da força que tinha, do poder que tinha, alguma coisa assim, que não era pra ser assim. Então assim, eles são curtos e diretos. E quando a gente, quando se tem um preconceito, que a gente sabe que existe um baita de um preconceito, né, em cima do candomblé, tá? A gente sabe, a gente não, não é nosso esse preconceito, né, da sociedade. De umbanda, de tudo, né? De forma geral, de forma geral. Nós temos os nossos também, sim. Aí você vê Ialorixá, mãe menininha de Gantiz, né? A mais famosa Ialorixá, mãe de santo do Brasil, era descendente de escravos africanos, iniciada aos oito anos na nação que foi perseguida e presa por causa da sua religião, e considerada a modernizadora do candomblé. Pois admitiu iniciação de brancos e católicos, né? Sim. Então, você vê, é a visitada e visita de outras pessoas, né, pra sua religião. Morreu aos 92 anos e recebeu ao longo da sua vida diversas homenagens. e aí é uma mulher que está no movimento extremamente que existe um preconceito enorme em cima disso e ela tem essa ação então de abrir isso pros brancos e pra outras classes da sociedade. E aí? Não é uma mulher além do seu tempo? Não é uma média maravilhosa? Uma média maravilhosa. Então, eu como eu posso falar por mim, né? Eu como tinha um preconceito bem grande com o candomblé, com a umbanda por estar ali inserida mesmo imersa na estrutura social então eu tive que viver e experienciar pra poder me desconstruir. Hoje eu frequento às sextas-feiras uma casa de umbanda faz pouquíssimo tempo e aí eu vi do candomblé através dessas pessoas e através da minha irmã que tem um pouco de conhecimento sobre o candomblé e de fato dentro de mim eram preconceitos eram estigmas que nós trazemos porque nós temos manias da polaridade o espiritismo diz assim então a saba é errada a fulano fala assim então e não e não não do todo do cosmo de que tudo está como tem que estar e crescendo e evoluindo e temos que nos unir e eu estou encantada com obanda estou assim entendendo e vendo a questão da união que eles têm de espiritualidade de corporiedade muito forte de espírito e matéria mesmo e que é o que Madalena nos traz que a gente vai falar dela já já é a importância desse caminho da matéria a importância desse caminho nós não vamos chegar ao divino sem passar pela humanidade e nós temos que tomar cuidado com a espiritualidade quando a gente fica só aqui na espiritualidade né e aí não vivencia o humano pra mim está sendo um desafio não é à toa que eu fui parar na Umbanda não vivencia o humano o terreno porque é a união como eu disse da sementinha da sombra a árvore está frondosa aqui mas se a raiz dela não estiver lá na escuridão lá no interior lá no fechado ela não se mantém aqui então não é a união nós estamos na matéria estamos vivendo essa experiência humana e terrena por algum motivo ela não é menos sagrada ela não é menos importante e nós temos que tomar cuidado com essa dualidade pra tentar pôr nesse lugar e eu acho tem um pensamento próprio meu que nós colocamos essas religiões com descendência africana com tudo isso num lugar que não é real que nós nem conhecimento temos que nós não vivenciamos não estamos com o coração aberto não temos e problemas e situações e desafios vão haver em qualquer lugar ou assim não é porque você foi num bando num terreiro mas a gente tem que tomar cuidado a gente tem que tomar cuidado é porque isso que eu queria falar pra você porque existe preconceito também em cima da gente criado pela a gente não pode a gente não pode entrar nessa onda e também começar a ter preconceito de outras religiões porque não é nossa função não é a nossa não é a nossa instituição isso aí né então a gente tem que repitar eu sou otorgada na missiânica eu sou otorgada na missiânica que lá não tem passividade eles têm ancestralidade acreditam em reencarnação e não tem eu vejo várias doutrinas espiritualistas que elas não concordam com essa maneira da gente fazer reunião mediúnica da passividade esse intercâmbio mediúnico com os espíritos que nós temos eu acho maravilhoso eu falo eu seria de qualquer religião se eu pudesse participar de reunião mediúnica então assim porque eu só quem viveu ali estudou e vive como a reunião mediúnica traz o aprendizado o contato com a dor o contato com as suas próprias sombras com as reflexões olha se age assim só quem convive ali numa reunião mediúnica sabe o quanto é sagrado e tem pessoas que morrem de medo acham que a gente faz parte do capiroto é pouco eu antes de participar de um grupo de desobsessão eu tinha um pouco de preconceito em relação a a umbanda ao candombleta por falta de conhecimento mas dentro da reunião da reunião de desobsessão quando você trabalha ali com o preto velho com o caboclo e você fala gente eles são assim maravilhosos super do bem super espírito de luz que trazem tantos ensinamentos pra gente e aí o preconceito acaba aí fica aquela vontade gente será que eles falam da da umbanda do candombleta é verdade porque então né uma coisa tão maravilhosa de se ver como eles falam a generosidade que eles têm o carinho o amor né e o bem que eles fazem e eles são linhas super fortalecidas no mundo espiritual linhas de cura linhas magníficas Exu que eu tinha preconceito enorme assim quando eu fui ver o que é Exu o que é essa linha espiritual né da passagem do bem e do mal dos guardiões do umbral dos caminhos que guiam nossa vida quando você vê você estuda a raiz disso da África de onde vê você fica apaixonado você fala meu Deus a falta de conhecimento de empenho era minha e aí assim eu tive uma vivência espiritual muito bonita assim fui avisada que minha equipe espiritual ia se afastar ia vir uma da umbanda e que não era pra eu procurar um centro porque eu ia ser convidada e eu fui convidada no outro dia pra conhecer um centro de umbanda e que eu ia andar com uma linha da umbanda a primeira vez que o Preto Velho conversou comigo eu fiquei assim eu falei meu Deus as pessoas assim eu lembrei muito da Val assim você começa a ter um amor por ser médium você começa a perceber que não tem como você retribuir nessa vida tudo que você recebe o aprendiz nosso grupo mediúnico que só tem mulheres e é tão profundo que a gente vive ali e o que mais me deixa meu coração feliz foi porque não fui eu eu escutei o que tinha guardado pra mim sabe quando você transcende o ego a mente você consegue escutar o que tá na sua alma e esses espíritos estão tentando te pôr nesse caminho que é seu é próprio seu e eu escutei isso fui tendo uma firmeza de ter coragem de falar que o grupo ia ter só mulheres e nós íamos ter só mulheres e hoje o que a gente recebe ali todo mundo que chega no grupo na primeira reunião no máximo na segunda ela fala nossa não é normal encontrar isso nossa eu nunca vi um grupo assim porque é muito profundo como a gente consegue se trabalhar e se trazer ali tem julgamentos e quando a gente tá julgando a gente reconhece vê que tá projetando é muito é muito bonito assim então eu me sinto muito honrada tenho uma paixão pelas mulheres estou num processo agora olhando pro meu masculino extremamente desafiador profundo mas eu acho que quando eu olhei pro meu feminino pra minha existência nessa vida de mulher e eu olhei pra isso com profundidade foi um dos maiores presentes que eu dei pra mim mesmo foi assim é muito sagrado mesmo ser mulher é muito sagrado e é muito legal você você vê que Divaldo a mentora espiritual Divaldo é Joana de Ângeles Joana de Ângeles olha outra reunião linda do masculino do homem e da mulher Chico também que fotografou muitas mulheres Maria Dolores outras tantas sim Maria Dolores gente que que é a obra de Maria Dolores sim então então eu acho assim eu acho que isso aí é cultural Fabi não adianta falar que é do espiritismo que é da igreja católica é cultural a mulher em si você é uma mulher lá no nosso centro você trabalha você tem seu espaço você conquistou nós temos a Lívia que palestras maravilhosas que a Lívia dá foi foi né não vou citar nome pra não ser injusto com ninguém é que na verdade eu acho assim faz um pouco também da pessoa não é da pessoa sim isso vai estar é autoconhecimento é uma reforma própria de cada um eu tenho os meus preconceitos as minhas coisas que eu me deparo e aí eu tenho que ter muito muito discernimento assim comigo mesma pra ver porque que aquilo tá me trazendo desconforto porque que eu tô tão crítica porque que eu tô apontando provavelmente eu vou chegar em alguma crença minha algum preconceito alguma limitação é um problema social é que dentro da casa espírita ele vai refletir isso né todos os problemas sociais como o social mesmo a questão do capitalismo de tudo isso vai refletir ali porque nós somos um reflexo a casa espírita ela é um grande reflexo da sociedade e a sociedade muda a partir de momento que grupos olham pra isso e falam olha isso não tá legal nós podemos melhorar isso nós temos o que temos hoje de conquista né da mulher do negro de tudo o que da criança nossa minha área né eu sou pedagoga da criança ser validada como um ser humano como alguém que merece ter sua dignidade reservada garantida ser uma firmeza amorosa nós não temos o direito de bater numa criança então assim nós temos porque alguns grupos olham pra isso e falam olha existe um problema ali na sociedade vamos e eu acho que nós temos muito conhecimento na doutrina pra trazer isso mais à tona em ações em ações práticas aí nós vamos começar a olhar praquilo que a gente reflete e modificar só pra você pra você se você concorda é antigamente né acho que aí também que eu falo pra você faltou um pouco de da mulher de cará porque há tempos atrás você não ia no bezedor você era uma bezedeira muitas bezedeiras até hoje existem muitas e muitas bezendeiras essas talvez teriam que ter assumido ali as casas espíritas como médiums como né de curas e tal mas aí talvez o homem nessa hora foi que assumiu e essas mulheres ficaram ali nos seus cantos ali até porque existia-se muito preconceito né mas a minha mãe eu lembro que de pequena levada eu bezei eu ia numa bezedeira depois ela virou evangélica aí era coisa do demo né já não podia mais então é complicado essa coisa de balancear sabe eu acho que as mulheres são tão importantes muito importantes né porque não tem como eu na minha opinião claro né eu sei que você está falando de modo geral existe realmente todo esse preconceito essa coisa de não dar oportunidade mas eu não vejo eu vejo assim todos os trabalhos que eu procuro fazer no centro eu trago mulheres que eu sei que são capazes comigo né a minha esposa que nada faria sem ela aqui do meu lado então né por isso que eu fico às vezes assim fazendo essas coisas quando você fala porque eu não sou mas é que é uma é uma projeção social né e mesmo eu envolvida na na causa vamos dizer assim né com um grupo só de mulheres iniciei o trabalho de atendimento de educação parental sou professora sou né estou espírita ali mas também em outros lugares religiosos e assim eu vejo em mim às vezes onde eu estou reproduzindo esse machismo esse patriarcado ou a gente quer ir para esse matriarcado ah então a mulher tem que ter esse poder a mulher tem que estar não cada um tem que ter oportunidades para estar no seu lugar de direito ter voz ter espaço só que isso às vezes está tão enraizado na gente que essa mulher uma das coisas que nós conversamos bastante no grupo nem ela se sente conectada com essa força dela ela se sujeita e submete inconsciente mesmo e o homem também então mas é porque é um processo cultural é um processo de cura é um processo que vai exigir que grupos e debates aconteçam é a mulher o homem por exemplo também ele vai ter isso às vezes ele vai colocar a mulher num lugar que ele está achando que ele está super valorizando ela e ele está reprimindo e ele está oprimindo ele está reproduzindo como ele aprendeu do pai ou como a sociedade faz então é através do diálogo é através por exemplo disso que nós estamos fazendo aqui hoje uma das coisas que nós no grupo temos conversado muito a relação de casal ela está sendo completamente ressignificada o que antes era normal hoje a mulher e o homem estão vendo que não é que não é respeito à individualidade que não é respeito à dignidade de cada um homem muitas vezes se sente super invadido super abusado nós vamos falar disso lá no final na história de Madalena então assim e a mulher também então é o progresso é a evolução que a espiritualidade traz para nós né então como Madalena para a gente conseguir finalizar fechar com ela assim né Maria Madalena ela é posta como como uma divindade né quando nós começamos a estudar mesmo Maria Madalena pesquisar sobre ela com pessoas que se aprofundam nos estudos bíblicos e na história ela é uma ela é vista como uma divindade ela é vista como um ser sagrado muito aquém do seu tempo muito aquém ó meu celular cai toda hora gente ela é vista assim mesmo e ela a primeira vez eu achei que era você que tinha caído ainda bem que não Maria de Madalena ela era uma mulher muito importante da cidade dela financeiramente e com status e realmente isso pra época ela ia ser posta mesmo num lugar de alguém promíscuo de alguém que não é não é correto porém ela afirma junto com junto com Jesus aí indo um pouquinho mais pra frente da história ela ela funda uma igreja que é a igreja do amor antes de Paulo e aí pra chegar no que você falou dela ser prostituta o Papa Gregório em 1591 começa a trazer alguns trechos da Bíblia e associar a ela como a mulher que foi apedrejada que em nenhum momento diz que é a Madalena que vários estudos mostram que não é ela era uma adúltera e que veio dizer pra não exatamente não era a Madalena e ele como a igreja tá perdendo o Fies ele faz ele faz isso e só em mil nossa é muito tempo depois que eu até anotei só em 1969 que a igreja assume essa mentira assume que isso não tá nas escrituras não existe na escritura um lugar que você vá que diga que faça qualquer menção a Madalena como prostituta nós temos uma psicografia e alguns palestrantes notórios já falaram sobre isso que fala do óleo de Maria usando óleo ali pra ungir não sei o que e que quem usava óleo naquela época era prostituta não fala na psicografia que ela é prostituta fala que ela usava o óleo e os palestrantes espíritas importantes inclusive supõe que quem como algumas prostitutas usavam óleo pra ficar perfumadas ela só podia ser prostituta bem característico do sistema patriarcal do sistema machista e se a mulher faz isso só pode ser por isso e aí não nessa época todos os rituais tudo muita coisa se usava se fosse também ela teve a honra de andar com Jesus Jesus não teria propósito nenhum mas não era mas se fosse o rumo da história seria outro mas assim ela é um exemplo típico de como a mulher até hoje ela é desvalorizada ela é caluniada ela é ela é posta nesse lugar de que precisa de muitas vozes foi aí onde você citou a igreja católica desconstruiu Maria Madalena tanto que depois agora em 69 ao longo da história isso eles vieram e como eles fizeram com muitas coisas gente 1969 agora super recente a igreja católica talvez se não fosse a igreja católica o cristianismo não atingiria o que atingiria hoje não atingiria praticamente todo mundo seria essa religião tão enorme e Cristo porque foi a igreja católica que ela avancou vamos dizer assim agora que foi criado muitos mitos e muitas mentiras isso a gente tem que aceitar infelizmente é é real o que que Madalena o que que Madalena traz pra nós a força de Madalena o caminho que Madalena mostrava era algo também que assustava uma sociedade que queria controlar através do poder que queria ter pessoas submistas pessoas à margem pessoas servindo então Madalena ela realmente ela nos mostra o caminho ela é um caminho a ser seguido porque ela passa ela mostra pra nós a mensagem de Madalena além dela ser muito democrática e abraçar tudo inclusive isso da prostituta a gente já vai falar disso ela mostra um caminho pra nós a ser seguido e que é através da humanidade através das nossas vivências vivências humanas mesmo somente assim que vamos alcançar o espiritual ela é esse exemplo vivo Maria Madalena é o exemplo do mistério a história de Maria Madalena a convivência dela com Jesus a união que os dois tinha a ascensão dela espiritual é o grande mistério é o grande caminho que não é a mulher que tem que seguir é a mulher e o homem Madalena ela chama nossa atenção de uma forma assim que você fala tem algo a mais aí então fechar com Madalena pra mim é fechar com o coração aberto Madalena eu acho que eu eu sugeri eu iria sugerir que vocês acompanhem Fernanda Zanini e a Pedretti aqui de Bauru né são duas referências principalmente a Fernanda Zanini no estudo de Madalena eu tenho começado a estudar trouxe ela por ousadia pura mesmo porque eu concordo que nós precisamos vivenciar Madalena para que nós colocarmos Madalena no seu devido lugar e vivenciar a importância que ela teve para a vinda de Jesus para todo o legado que Jesus deixou aqui a importância dela única nós iremos entender maior Madalena traz a questão da gente viver o corpo viver o humano mesmo então ela se emociona ela chorou ela teve que se defrontar com seus demônios que não eram porque ela era prostituta os sete demônios era o momento de ascensão dela mesmo das experiências com os chakras com todas as experiências mundanas que ela viveu mesmo e ela acende nisso então ela acolhe isso ela acolhe as suas emoções ela vive a primeira grande experiência dela da história é de mulher e de tudo mesmo de uma líder de uma pessoa que era à frente do seu tempo e nós temos essa mulher dentro de nós porque ela estava ali ao lado de Cristo ela é uma das mulheres mais citadas na Bíblia ela é a mulher mais citada na Bíblia então nós temos principalmente nós mulheres assim mas os homens também um exemplo vivo de trazer essa mulher para dentro de nós essa mulher que é uma face nossa ela é uma face nossa do cosmo se nós pensarmos nos espelhos e ela primeiro vive esse corporal e depois o mental ela é uma mulher extremamente inteligente muito acima da sua época ela lia a Torá e não podia a mulher não podia e ela lia aliás todas as grandes mulheres que nós escutamos elas não pode? ok, mas eu vou fazer mesmo assim elas não se submetem a essas crenças a esses paradigmas de poder até que ela chega no místico no espiritual vendo Jesus uma outra passagem que eu acho muito bonito quando Maria Madalena lavar os pés de Jesus dentro da alquimia dos estudos que as pessoas fazem os historiadores fazem de Maria ela lava os pés de Jesus antes de Jesus lavar os pés dos discípulos e lavar os pés era limpar o passado os pés para a alquimia é como se tivesse o registro de todas as vidas então é como se ele abrisse possibilidades de deixar esse passado ir e ter uma nova vida uma nova consciência olha a importância de um homem de Cristo fez isso com os discípulos quem é Maria Madalena que fez isso com Cristo lavou os pés de Cristo olha o tamanho dessa mulher a importância dela para nós e ela nos traz a proposta de autoconhecimento de você olhar a sua história Maria ela é pesquisada na história depois no mítico que é onde a gente falou aí Maria ela é tão enigmática que criam-se um monte de lendas e dentro dos estudos que a Fernanda Zanini faz ela fala nós também somos assim nós chegamos e temos uma história com os nossos antepassados de onde a gente veio e aí surgem os mitos né quem é o Ivair para mim o Ivair é um para outro fulano o Ivair lá de quem você trabalha é outro então começam a surgir esses mitos de Madalena e alguns são reais alguns são criados todos esses mitos e que é um caminho a seguir até que chega no místico no que realmente é na realmente a potencialidade dela e ela é a primeira a ver Jesus e ela é criticada por Pedro questionada por Santo Agostinho muito tempo depois e qualquer semelhança não é mera coincidência o quanto quando a mulher vem de um lugar de importância tem essa questão do patriarcado de falar mas será? mas viu? mas foi? Madalena eles fazem isso com ela e ela vira apóstola dos apóstolos por ser a primeira discípula aquele aluno que segue Jesus apóstola aquele que Jesus autoriza a levar sua palavra e ela vira apóstola dos apóstolos e o que eu acho mais bonito se você for ver a vida de Madalena também ela abre mão de muitas coisas ela era uma mulher de pó a renúncia de Madalena é a renúncia ela renuncia para seguir o método como Paulo como Paulo faz então você vê são poucos os casos ali que você colocar no mundo de hoje você renunciaria a sua fortuna para viver uma África uma África bem pobre bem para cuidar daquelas crianças ela renuncia e vai andar com um grupo que não era isso aí aconteceu há dois mil anos e hoje a gente não tem só um minutinho ela renuncia e vai andar com esse grupo não é só com Jesus ela não era a única mulher mas ela renuncia ela é muito à frente do seu tempo ela tem realmente essa renúncia é o silêncio essa renúncia que a gente ela abre mão daquilo que não é essencial para ficar com o que é essencial para a ascensão de alma dela de espírito e isso é o que a grande isso é o que realmente a espiritualidade esse caminho de busca que a gente faz nos convida mas antes a gente vai ter que viver o material antes a gente vai ter que lidar com as nossas angústias com os nossos sentimentos com os nossos egoísmos com os nossos preconceitos e vamos ter que lidar com isso porque é só através disso e que na verdade eu gosto muito que a Fernanda Zanini traz isso não tem uma busca pelo espiritual divino o self tudo isso isso já é já é em si mesmo nós somos centelhas divinas a grande busca é viver o humano porque a hora que você viver o humano tudo que você tem para viver e aprender já está lá o espiritual já está lá o essencial já está lá e nós muitas vezes nos recusamos a viver esse humano por medo por crenças por paradigmas então assim não tem como não passar por esse humano é isso que a Madalena vem trazer para nós sem ter o autoconhecimento sem vivenciar a humanidade há dois mil anos atrás né abrir mão abrir mão de tudo que ela porque ela tinha posse para seguir Jesus né é muito difícil uma mulher ainda né sendo mulher porque Jesus talvez não escolheu nenhum dos seus apóstolos mulheres mas aceitou Maria Madalena né e ali então você vê nós hoje há dois mil anos depois a gente não consegue abrir mão muitas pessoas não abrem mão do conforto ou de alguma coisa que tem para poder né dividir ou né ou doar para alguém sei lá então é são esses ensinamentos que a gente tem que pegar né e se espelhar não é isso sim e aí uma questão que a gente tinha falado né que Madalena ela é todas as faces né Madalena ela passa pelo caminho mesmo de tudo que a gente deve seguir ela nos mostra esse caminho e aí nós a gente se pergunta porque de mil quinhentos mil novecentos e sessenta e um que é muitos anos gente eu fico chocada mil nove quinhentos e noventa e um olha só o ano quinhentos e noventa e um até mil novecentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta e nove ela fica como prostituta e ela cabe ali naquele lugar e ela fica e quando você estuda e vivencia Madalena os estudiosos os grupos a gente começa a perceber que ela veio também mostrar e ficou nesse lugar que ela foi posta e ela não foi para que a gente olhasse porque se ela é um espelho né lembra ela é o caminho ela é um espelho para as nossas próprias prostituições para quando a gente a gente sabe realmente quem a gente está sendo para o ensinamento a gente realmente sabe quem a gente é porque quando a gente fica num emprego que não gosta por dinheiro o que a gente está fazendo quando a gente fica num casamento que a gente não quer mais numa amizade que o ciclo fechou num lugar por covardia ou por crença ou porque alguém disse e esse é o convite que os grupos né e as pesquisadoras e de estudo faz de Madalena e nós o quanto nós estamos nos prostituindo estamos apontando ela né e o quanto nós estamos fazendo isso se a grande verdade é você achar a sua individualidade é você dentro da sua história perceber Deus em você e deixar esse Deus exteriorizar da melhor forma então assim ela traz reflexões é muito grandes muito muito fantásticas e aí ela chega no místico depois que ela traz tudo isso para nós que daria para falar só de Madalena três lives que ela é fantástica incrível teria adorado porque falar de Madalena é maravilhoso é maravilhoso e eu acredito muito que de alguma maneira isso toca a gente isso vem né falar de alguém assim tão simbólico tão e aí ela é a primeira a encontrar com Jesus e é uma das histórias também que toca muita gente porque ela chega e vê a tumba ali vazia né os anjos os dois planos acho que as pessoas conhecem essa história mas ela é sempre boa de relembrar e ela fica desesperada que ela não vê que Jesus está ali e ela sai chorando e encontra vê um aviso de um homem pensa ser um jardineiro e aborda esse homem e fala né você viu meu senhor você viu meu senhor por aqui meu mestre é meu mestre né e ela fala assim e ela chorando desesperada dele poder ter sumido e ele vira e fala assim Maria nesse Maria ela já sabe que é Jesus e aí ela fala Rabone né que significa mestre e ela fala Rabone e ela vai até ele e ele fala não me retenhas Maria não me retenha eu ainda não subi ao pai eu ainda não subi ao pai porque aí ele vai fazer a limpeza do cosmo ele vai né como a oração do credo nos traz né no terceiro dia ressuscitou foi ao inferno subiu aos céus ele vai fazer essa limpeza e dentro dos estudos de Madalena o que nos é trazido pra reflexão no coração é desse amor dos dois que transcende não me retenha quando a gente ama a gente ama assim com tanta força né quando a gente se apaixona quando a gente se apaixona por uma causa ou por exemplo a minha paixão pelas mulheres ou quando a gente se apaixona por qualquer coisa o estudo de Madalena vem nos trazer isso é esse é essa fusão esse encontro de Jesus com Madalena ele fala desse amor desse amor que você ama o outro mas você quer reter você quer ter pra você e Jesus dá a maior lição de amor que a gente pode ter não me retenha e aí a gente vê que quando a gente se apaixona por uma causa por alguém por algum lugar o que que Jesus nos ensina esse amor tá dentro de nós eu tô espelhando lá eu tô olhando fora mas na hora que eu virar pra dentro esse amor Cristo Deus tá dentro de mim ele tá ali ele sempre teve e essa é a nossa grande busca e esse é o grande convite que Madalena faz porque Madalena entende esse amor entende isso e não retende Jesus porque ela sabe que é um amor que transcende a morte ele fala vai dizer a boa nova a boa nova vai contar vai contar que a morte que não existe que vai transcender esse amor vai transcender então assim é é muito apaixonante e nós precisamos dar ressignificar esse amor né e isso me tocou muito porque a hora que você tiver muito eufoito com uma coisa amando muito alguma coisa seja um projeto de trabalho seja uma pessoa a gente lembrar de não reter de lembrar que esse amor eu tô olhando tanto no outro ele tá aqui e aí eu libero o outro pra que o outro faça o que ele tem que fazer que foi o que ela fez ela não reteve Jesus pra que Jesus fizesse o que ele tivesse que fazer e subisse ao pai e ela fosse levar a boa nova de que a vida continua de que ele estava vivo de que ele estava vivo de que transcende de que tudo aquilo que eles viveram não tinha acabado porque o que era a dor deles mas todo esse amor tudo isso pra acabar e não acabou e não tinha acabado não acabou exatamente a gente viveu essa história linda dois mil anos Jesus fala que ele é o amor ele é o amor e até hoje a gente vive essa história e tenta aprender e que bom hoje foi essa live com vocês a gente conseguiu traduzir um pouco disso falar dessa desse espírito maravilhoso que foi Maria Madalena que tanto ensinamento nos traz não só ela eu vou até citar algumas pra gente terminar só pra finalizar eles trazem pra gente fazer essa metáfora bem finalizadinha Jesus ele não apareceu ali como um jardineiro à toa porque ela não pensou que ele era um jardineiro à toa porque ele realmente planta sementes no nosso coração do amor e aí eles trazem um exemplo dos egípcios que falavam que a semente do amor ela mora no coração no nosso chácara cardíaco e quando a gente encontra alguém que a gente ama muito assim é essa pessoa sendo jardineiro essa pessoa sendo Cristo mostrando pra gente pra gente plantar regar essa sementinha que tá aqui dentro do amor no nosso coração então é Madalena é tudo isso gente mais um pouco então a gente coloque ela no seu lugar de valor pode falar e finalizar não eu vou pedir pra você finalizar mas eu queria citar algumas mulheres né a série do Carlos que a gente já falou Florence Cook algumas mulheres pra que alguém quiser pesquisar né pesquisar que a maioria não conhece eu tenho certeza porque essa nossa realidade as irmãs Fox que foram consideradas como as as introdutoras do espiritismo né de Allan Kardec através dos efeitos anormais que teve na casa delas né a Elcie do Bulgras não vou falar o que elas fizeram mas só o nome a parecida Conceição Ferreira aí é o que nós falamos né a mãe menininha e algumas médias que ajudaram Kardec a irmã Cidufal são francesas a jovem Caroline Balduin e Julie Balduin a Ruth Selene a senhora Pleine Maison e a Melie Gabriele né que é a esposa de Kardec entre outras muitas no meio espírita nós temos a de Tinha Calixto também mães que sofreram perdas de filho que passam por dor mulheres duvido que não gostem das palestras dela do trabalho dela de Tinha Calixto incrível vem pra Bauru às vezes uma mulher brilhante nossa nós temos muitos muitos eu queria que você terminasse dessas considerações finais eu te agradeço muito foi maravilhoso falar com você eu que agradeço a gente só mais ou menos bateu conversou mais ou menos que a gente poderia mas foi assim meio que foi muito legal porque isso que é legal a gente pegar não foi nada combinado foi muito legal eu te agradeço muito em nome dos nossos presidências da nossa diretoria do centro que você também faz parte você é trabalhadora e é muito querida lá tá bom agradeço muito mesmo obrigado agradeço muito estou muito grata por estar nesse centro e por ter esse grupo de mulheres lindas que as que estiverem aí sabem que eu amo todas elas o nosso grupo é maravilhoso é um grupo mesmo a gente realmente se ajuda se apoia eu sou dirigente por nomenclatura porque agora estou num momento mais delicado meu reconhecendo coisas minhas pedir ajuda já tanto de médica quanto que temos as questões emocionais nossas eu estou olhando pra isso e elas estão ali lindamente resumindo levando os estudos fazendo então é um grupo que é um grupo é um grupo mesmo é isso agradeço a todos paciência atenção Fabi obrigado viu beijo a você obrigado até mais até mais